E logo depois do julgamento, a presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, se encontrou com os índios Xicrim, uma das etnias que se diz afetada pela mineração no Pará. A ministra ganhou presentes dos índios. Eles vieram à Brasília para acompanhar a decisão do Supremo de voltar a suspender as atividades da mineradora Vale do Rio Doce, que extrai níquel na região, perto da terra indígena Xicrim. Segundo o Ministério Público Federal, o rio Cateté, que corta a reserva, foi contaminado por metais pesados. A saúde dos índios foi afetada. Não só causou, como está causando. Criança nascendo deformada, deformidade de feto, doenças infecciosas na pele, enfim, várias doenças calamitosas que prejudicam a comunidade indígena. A presidente do Supremo disse que colocou o assunto na pauta do plenário agora em maio, como já havia dito aos índios, em um encontro no mês passado. E lembrou que o Supremo é a casa de todos os brasileiros. Eles lutam há 12 anos contra a mineradora Vale. Eles sempre sofreram e hoje, com certeza, foi uma vitória para a comunidade indígena, que vai conseguir, pelo menos, tentar ter o rio de volta. Com a decisão do STF, os índios foram à Praça dos Três Poderes para comemorar. Com a decisão do STF, os índios foram à Praça dos Três Poderes para comemorar.